Música Música Musato, va, Musato, va, Musato, va, Musato, va, Musato, va, Musato, va El musato inamorá, cerca esos tinta lina No le acata, no le abete, era cerca para un toto El musato inamorá, cerca esos tinta lina Era cata, en compañía, del que abaca de Sofía Musato, va, Musato, va, Musato, va, Musato, va, Musato, va, Musato, va, Musato, va Ah, Musato, ah, o amigas insalabas, o amigas insalabas Ah, Musato, ah, o amigas insalabas, o amigas insalabas É a gata, em companhia, é que a vaca tem sozinha Música 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 Música